Vai, 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 tá com o meu nariz gelado, tá com o meu nariz gelado? Vamos lá, baby, come on, baby, let's go. Será que agora vai? Come on, eu tô com 62 diamantes. Ai, não tem jogada. Fica todo mundo, olha lá, eu tava jogando, fica todo mundo esperando. Não tem jogada, Marcos Aurélio. Não tem jogada, não tem jogada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Uma hora já pinguei. Pegar, pegar. Tá, leva. Também não tem nada aqui. Estou vendo essa? Quanto? 270. Vou pegar agora. Já peguei. Desculpe. Chce, chca, как. Cheg Devon. Alguém. Lá eu vou pegar isso como seico. Abre o agressio. Abre o agressio eu vou pegar. Como não dá para jogar? Eu não tenho jogado.